Olá pessoal tudo bem com vocês? A receita de hoje é um bolo feito na panela de pressão para fazer você economizar o seu gás. Já sai recheado e é muito fácil e fica muito delicioso. Nós vamos começar fazendo a parte do recheio. Então se você não querer rechear é só pular essa etapa. Em uma panela eu adicionei uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga. Mas também pode... Vamos deixar em fogo baixo, mexendo sempre até que essa mistura se solte do fundo da panela. Se você quiser um prestígio mais cremoso é só colocar meia caixinha de creme de leite no final. Mas eu gosto assim mesmo. Esse é o ponto quando desgrudar. E esse é o ponto do nosso recheio. Vamos tirar do fogo e reservar. Em um outro recipiente vamos adicionar 4 ovos e vamos bater bem. Depois vamos adicionar 120 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, mas pode ser margarina se você não tiver. Vamos misturar tudo novamente e depois vamos adicionar 1 xícara de açúcar. Sempre lembrando que a xícara que nós estamos utilizando é de 200 ml. E vamos adicionar também 2 colheres de sopa de chocolate. E o nosso chocolate é 50% cacau, aqueles que nós utilizamos em culinária. Vamos adicionando aos poucos 2 xícaras de farinha de trigo. Vá colocando aos poucos e mexendo para não formar gruminhos. Quando já estiver homogêneo vamos adicionar 1 colher de fermento em pó químico. Misturar delicadamente e já vai estar prontinho a nossa massa. É uma massa simples, porém fica muito gostosa. Feito isso, nós vamos então para a panela de pressão. Se você quiser, você já pode untar. E se você não tiver papel manteiga, pode usar papel toalha. Forrei o fundo e os lados com papel manteiga. Fica melhor na hora de desenformar. Coloque a metade só. Agora a gente vem com o recheio. Eu venho colocando assim, com uma colher. E eu quero aproveitar e mandar um beijão para todos os nossos inscritos e os que estão ainda chegando agora. Depois de colocar todo o nosso recheio, nós vamos colocar o restante da massa. Desde já, já te peço que você se inscreva em nosso canal. Você é muito importante para nós. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho. Toda semana nós temos receitas novas, boas e muito práticas. Depois de colocarmos toda a nossa massa, vamos agora para o fogão. É muito importante usar uma têmpada em cima uma da outra. E deixe o fogo baixo para não correr o risco de queimar. E vamos deixar por aproximadamente 20 minutos. Passando os 20 minutos, vamos abrir e deixar esfriar para desenformar. É muito fácil por causa do papel manteiga que nós colocamos. Se você quiser, você pode colocar uma cobertura do seu gosto. Você não vai ter dificuldade alguma. Olha essa delícia de bolo. É muito econômico e fácil e rápido. Um bolo comum dura aproximadamente 40 a 50 minutos. Esse não. Em 20 minutinhos está pronto para você deliciar. Tenho certeza que todos da sua casa vão amar essa receitinha. Vale muito a pena fazer essa receita. Você não vai se arrepender. Além de tudo, já sai recheado. E vamos à pitadinha do evangelho. Ela nos diz assim, O Senhor tem te guardado em todos os teus caminhos e lhe protegido de todo o mal. Tchau. 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 Tchau.